Mas falando da parte boa aí dos eventos, né? Então você participou desses eventos, começou a dar palestra, a galera ia assistir como você falou, né? Até entrar em pé ali e você começou a ficar conhecido, né? E depois disso você teve a nomeação do MVP, eu não sei nem se chama nomeação, né? Mas você entrou no programa, né? É uma premiação, legal. Então você teve a premiação ali do MVP, né? MVP. Conta pra gente, como é que foi pra você e o que mudou, se mudou alguma coisa depois que você foi premiado aí pela primeira vez? Quantas vezes no total você já foi? MVP? Você era do mundo SQL, e aí você vivia assistindo blog, palestra. E quem eram os MVP lá? Cara, eram os caras muito sinistros. Newton, Fabiano, Galvão, só a galera Mogari. A galera tem 20 anos de MVP aí na vida e é essa galera que a gente vivia seguindo. E aí, o que aconteceu? Depois de ficar aí fazendo anos e anos postando, comecei a rodar o Brasil dando palestra, a Microsoft abriu mais o programa MVP, tem muito mais gente hoje do que tinha lá na minha época. E aí eu fui uma das pessoas que eles convidaram pra ser MVP, me nomearam, vamos dizer assim. Isso em 2017. E tamo aí até hoje, 5 anos como MVP. Tô longe de ser o Fabiano, longe de ser o Newton, outro, mas tem o meu público. Tem a galera ali da SQL, básico. Você não precisa ser um do Fabiano Morim, mito, internos, sabe? Aquele melhor cargo do Brasil pra ser o MVP. Você tem... Você consegue ajudar vários públicos, com várias pessoas, desde o básico, intermediário, avançado, é só. Quanto mais você fizer, de uma forma diferente, mais gente você vai atingir e isso também você pode fazer você virar um MVP. E o MVP vem, entendeu? Não é aquele negócio, né? Eu gosto de falar, lembra da vida me levando? Ah, eu quero ser MVP daqui a X anos, vou fazer um blog. Nada. Porque quando eu fiz o blog, eu nem sabia que existia esse negócio de MVP. Fui fazendo, fui fazendo, fui viajando, fui postando e irei. E aí tamo... Aí quando você vira, eu te dá, caramba, agora eu tenho que fazer mais ainda. Olha a responsa que eu tenho. E aí isso motiva você ainda mais. O melhor ganho de ser MVP é o quê? É a plaquinha, é o nomezinho? Pelo contrário, quando eu virei MVP uma vez, eu lembro disso até hoje, um cliente meu... A primeira pergunta que ele fez pra mim era lá atrás, tava começando ainda, não tinha nada... Nem lembro quem era, mas eu gravei a frase dele. Ele perguntou assim, ah, ok, se você vai ser MVP, vai ficar mais caro? Sua hora vai ficar mais cara? O meu consultorio vai ficar mais cara? Ele me deu nem parabéns, ele já perguntou se ia ficar mais caro o trabalho que eu tava fazendo pra ele. Mas, não, nada mudou. Segue a vida. O melhor ganho de ser MVP é você ter um acesso direto aos caras que fazem o SQL Server. Olha que legal. Coisa melhor que isso. Uma vez por ano, a Microsoft leva a gente lá em Seattle, na casa deles lá, com os caras que desenvolvem o SQL, os caras que inventam as novas features, o cara que fez o SQL no Linux, tava lá, o cara que fez o Query Store, tava lá, tudo isso e o cara te avisa até antes. Ó, vamos lançar essa feature, vamos lançar aquilo outro, esse debate lá, os MVP mais velhos, aqueles caras que manjam muito, o cara discute mesmo, ó, isso aqui é muito ruim, isso aqui tem que melhorar, isso, aquilo e tal. E eu, brasileiro, cheguei lá perdido ainda e tal, fiquei só roubindo assim, pá. Mas, você tem ali a oportunidade de reclamar, de melhoria, de falar aí, de entender um monte de coisa. Isso é top, top. O melhor benefício da MVP é esse. Legal, e você comentou de Seattle, né? Eles pagam todo o custeio de viagem, hospedagem, pra participar do evento lá, eles dão a entrada do evento e você paga os custos. Microsoft paga seu hotel de três dias em Seattle, durante os três dias do evento. O resto todo é por sua conta. Inclusive, o hotel antes e depois, você não vai para os Estados Unidos, vai ficar três dias, né? Já tá lá, né? Emenda férias. Você já aproveita a viagem, né? Ah, isso aí. E é tudo por sua conta. Então, comida... Essa parte aí que a Fabi falou, agora eu vou lá com você também, né? Não é só na partinha ali de trabalhar, não, né? É, pior que eu já deixei ela pra trás umas vezes, mas ela já foi uma vez também. E agora, eu acho que ela não vai deixar eu ir sozinha nunca mais. Não é barato o trabalho. Ainda mais com dólar. Não é toda hora que dá pra levar todo mundo. Mas é top, sensacional. Microsoft, muito obrigado, Microsoft. Você é uma mãe. Microsoft, muito obrigado. Boa, Microsoft, boa.